Vai começar a última rodada do primeiro turno da Bezona e muita coisa promete, quem será o campeão do turno? Praticamente é o Santos já, tá pessoal? Mas quem fecha dentro do G4? E o Z4, muda ou não muda? Vamos ver jogo a jogo nesse vídeo e eu vou fazer no final desse vídeo o pitacando na rodada. Ou seja, vou falar quem vence jogo a jogo e você vai ver que vou acertar muitos jogos ao final dessa rodada. Antes de nós falarmos um pouco mais dessa rodada de fechamento de turno, deixe aí a sua curtida, se inscreva no nosso canal e também ative o sininho para ficar por dentro de todos os nossos conteúdos. Beleza? Então vamos que vamos, vamos para o vídeo, rodada 19 da Série B. Jogos importantíssimos, times querendo sair da crise, times querendo entrar em crise não, né? Times que vão entrar em crise e vamos então jogo a jogo aqui com vocês. Nós teremos abrindo a rodada, né? No dia 2, sexta-feira às 19h com Brusque e América Mineiro. Preciso melhorar a visibilidade de vocês aí, ó. Brusque e América Mineiro então abrem essa rodada aí. Comparando, né? Com a tabela, o Brusque tem possibilidades, por exemplo, de sair do Z4 antes do fechamento aí do primeiro turno. Já o América, se não vencer, tem risco de sair do G4 da Bezona. Então, um olho nesse jogo. Às 21h30, na sexta-feira, teremos também Santos e Sport. Aqui o Santos tenta se consolidar como líder da competição. A verdade é que é difícil ele perder essa liderança devido ao saldo de gols. E tem mais uma coisa. O time que pode alcançar o Santos, principalmente por causa desse confronto direto aí, ó, é justamente o Sport. Só que o Sport está com duas rodadas a menos, né? Então, se vence o Sport, ele tem possibilidade de, ganhando os jogos que faltam aí, fechar o primeiro turno à frente do Santos. Só que a gente só vai descobrir lá no futuro, né? Vendo se o Sport vence ou não. Então, não dá, por exemplo, caso o Sport vença, para considerar o Santos campeão do primeiro turno. O justo é esperar o Sport finalizar os seus jogos a menos, entendeu? Teremos também, aí já no sábado, Botafogo, né, contra o Coritiba. Aqui o Botafogo é o primeiro time da zona do rebaixamento. A gente vai dar uma olhada na tabela já já. Pega o Coritiba, que tenta sair, né, da segunda parte da tabela e se consolidar lá no meio da tabela. O Coritiba, com o treinador Jorginho agora, tenta se restabelecer na competição. Ele vai fazer a sua estreia ainda. No sábado, às nove e meia, teremos Amazonas e Ituano. Jogo importante. O time do Amazonas precisa vencer. Não tem riscos, né, de quem sabe até entrar no Z4. Então, precisa vencer. Isso porque o Amazonas também tem um jogo a menos, né? E não jogou na rodada 18. Ponte Preta contra o Havaí no domingo, às 16 horas. A ponte busca, né, tentar sair da segunda parte da tabela. Se consolidar, né, ali na parte de cima, na primeira parte da tabela. Tá no meio termo ali a ponte, vamos dizer assim, né? E o Havaí, né, que vem em declínio na Série B. Acabou, por exemplo, na rodada 18, tomando um empate nos últimos minutos ali. Inclusive, uma jogada estranha, né? Eu acho que o árbitro inverteu ali o escanteio. Inverteu, né, e deu o escanteio para o time do Botafogo, que acabou chegando no empate com o escanteio. Às 18h30 no domingo, teremos Novo Horizontino e Goiás, lá no Jorjão, né? Jogo que o Novo Horizontino quer se manter dentro do G4, o time atual vice-colocado, com 30 pontos. E o Goiás quer fazer o movimento de encostar novamente no G4. Então, vai ser um bom jogo. Inclusive, o Goiás tá com uma rodada a menos também, tá? Que é justamente contra o Amazonas na rodada 18. Porque o Goiás ia jogar a Copa do Brasil, aí foi e adiou esse jogo. Teremos no domingo também, às 18h30, Operário e CRB. O Operário e o CRB, o CRB busca, né, entrar ali de vez no meio da tabela, tá oscilando ali, tá no meio, mas precisa vencer, até porque tem rodada a menos. E o Operário quer retomar, né? O time vem em declínio aí dentro da Série B. Chegou a estar, por exemplo, até no G4 da competição. Agora vem aí, perdeu um pouquinho o gás nessa reta final de primeiro turno. Chapecoense e Mirassol. Esse jogo vai acontecer na segunda-feira, às 18h30, horário ruim danado, né? Segunda-feira, às 18h30, pessoal saindo do trabalho, tendo que ir pro jogo. Lá na Arena Condá, Chapecoense precisa vencer. Inclusive, pode ser que entre nesse jogo aqui, ó. Já dentro do Z4, dependendo dos resultados. Então vai entrar pressionada pra vencer esse jogo. Se não, corre o risco de fechar o primeiro turno dentro do Z4. Já o Mirassol, né, o Mirassol é o terceiro colocado da Série B. Precisa vencer pra conseguir aí se manter dentro do G4, sem correr riscos, né, de perder a sua posição. E na segunda-feira, às 20h, vai ter esse jogão aqui. Com clima de revanche, será, né? Isso porque o Paysandu foi campeão da Copa Verde em cima do Vila Nova, goleando o Vila. E agora o Vila vem com clima de revanche, ou não, né? Esse jogo vai acontecer em Goiânia, às 21h. E vale lembrar que, dentro do Oba, o time do Vila ainda não perdeu nessa Série B. Na verdade, já tem uns 26 jogos aí que o Vila não perde dentro do Oba, né? Muito forte dentro de casa. Na terça-feira, fazendo o fechamento da rodada, teremos Ceará contra o Guarani. É o time do Ceará que já vem aí de três partidas, sem saber o que é ser derrotado. Duas vitórias, um empate. E o Guarani, que desde maio, né, não vencia, voltou a vencer no último jogo aí contra o Brusque. Então, aqui é jogo bom. O Ceará visa aí a parte de cima da tabela, conforme nós vamos ver aqui na classificação. Nós temos aqui o Ceará, já falando dele aqui, é o sétimo colocado, com 26 pontos. Vencendo, chega a 29 e vai a 8 vitórias. E o saldo de gols aqui do Ceará é interessante. Pode ser que pegue uma vaguinha aqui dentro do G4, dependendo dos resultados, tá, galera? Vamos, então, dar um pente fino aqui nessa tabela. Olhando aqui, vou falar do G4, tá? E algumas posições aqui do meio de tabela e o Z4. Eu vou para o pitacando da rodada, onde eu falo quem é o favorito, na minha opinião, que vai vencer o jogo, tá? Santos, 33 pontos, Novo Horizontino, 30 pontos, Mirassol, 29 pontos, Vila Nova, 29 pontos e o América Mineiro, 29 pontos. Devido ao critério de vitórias aqui, ó, ele está fora do G4. Esporte, 28 pontos, mas atenção, tá? O esporte está com duas rodadas a menos. O esporte pode chegar aqui, ó, até 34 pontos, né, se jogar os dois jogos a menos e se der bem, né? Por isso que é muito importante essa partida entre Santos e esporte. É como se fosse uma final de primeiro turno, né, vamos dizer assim. Temos também Ceará com 26, Operário 26, Goiás 25. O Operário e o Goiás estão com uma rodada a menos, tá? Havaí, 25, com as 18 rodadas. CRB, 24 pontos, também com uma rodada a menos. Por exemplo, o CRB tem capacidade de chegar a 30 pontos, né, caso vença a próxima rodada e vença o jogo a menos. Ponte Preta, 23 pontos. Coritiba, 23 pontos. O Coxa precisa se restabelecer dentro da competição, até pelo custo do time, né? Paissandu, 23 pontos, tá? Paissandu aqui está a 4 pontos do G4. Paissandu, Coritiba e Ponte Preta. Os times aqui estão a 4 pontos do G4. Amazonas, 21 pontos a 2 pontos só do Z4, né? O que eu falei aqui é importante o Amazonas vencer, mas vale lembrar que o Amazonas também está com uma rodada a menos, tá? Chapecoense, 19 pontos. A Chapecoense, se não vencer, dependendo dos resultados aqui, ó, ela já pode entrar dentro do Z4. Então, podemos ter mudanças reais, né, dentro do Z4. O Z4 que não muda aí há algum tempo, 6 rodadas, se eu não me engano. Podemos ter mudança nessa última partida do primeiro turno. Então, Brusque pode chegar a 21, por exemplo. Ituano, penúltimo colocado com 13 pontos. Guarani, último colocado com 11 pontos. Essa é a tabela da nossa Série B. Vamos... Que tem como artilheiro, tá, pessoal? O Anselmo Ramon com 8 gols. Por isso que eu coloquei ele na capa ali com vocês. Muito importante isso, né? O artilheiro da competição. Anselmo Ramon, 8 gols. Delatou em 6 gols. Incrível aqui, né? O Caio Dantas, Guarani ao Lanterna. Ele com 6 gols e 1 assistência. Como tem, né, faro de gol, principalmente na Série B, o Caio Dantas, né? Joga muita bola. Então, vamos agora para o Pitacando. Pitacando da rodada, né? Vamos lá. Brusque e América. Eu acredito que o América vença fora de casa. Aí eu acredito, até porque o América está precisando vencer. Vencer aí para poder se manter dentro do G4. Santos e Sport. Cara, vou de empate nesse jogo. Botafogo e Coritiba. Esse jogo aqui vai dar empate também. Tá em São Paulo. Amazonas e Ituano. Esse jogo aqui o Amazonas vai vencer. É possível, Amazonas. Ponte Preta e Havaí. Esse jogo aqui vai dar macaca. Novo Horizontino e Goiás. Esse jogo aqui vai dar empate. Operário contra o CRB. Esse jogo aqui vai dar CRB. Chapecoense contra o Mirassol. Esse jogo aqui vai dar empate. Vila Nova contra o Paissandu. Esse jogo aqui vai dar empate também. Vai ser a rodada dos empates. Ceará contra o Guarani vai dar Ceará nesse jogo. Botafogo ou não? Esse é o meu pitacando para a rodada 19. Rodada de fechamento de turno. Espero que vocês estejam aí comigo. Curtindo o meu vídeo aí. Essa é uma forma de você ajudar aí o nosso trabalho a expandir. Tá, pessoal? Cada vez mais. Espero que vocês tenham gostado aí. Esse é o nosso conteúdo de pré-rodada. Eu me chamo Fernando Bastos. Falo aqui do Tabela 1. Aqui nós falamos sobre os times da Série B do futebol brasileiro. Que possamos ter aí um ótimo fechamento de turno. Tamo junto. E até o próximo vídeo.